É, cada um tem, e o que ela tá falando é verdade, Rony, que a gente vê assim, a perca da fé das pessoas. Eu fico pensando, meu Deus, que mundo que nós estamos vivendo, que tá um caos, né? Assim, a termo de fé, as pessoas, a gente, eu convivo muito assim no meio das pessoas, e que eu ando muito de onde, tô no meio das pessoas, pro mercado, né? Então eu não fico quase em casa, é mais desse trabalho de rua, e a gente vê muita coisa, e as pessoas me procuram pra contar, então, é um mundo sem Deus, porque a gente vê assim, muito idoso, agora eu tava observando esses tempos assim, sendo enganado pela própria família, né? Então, filhos, netos, assim na parte da financeira, né? Pega o dinheiro deles, aí faz empréstimo, né? E quando chega lá no banco, porque, como também só sou na fila dos idosos, né? Aí, então, é aquela murmuração, né? Vai ver, mas não é isso meu salário? Não, mas fez empréstimo. Não, mas eu não fiz. Aí vai ver, é o parente que ficava com o cartão. Então, é uma coisa assim, sem dó, né? É a falta de caridade. Tirando de caridade, enganando, assim, a gente vê muitos netos que moram com os avós também, assim, que exploram, né? Pai, os idosos, assim, de não quer fazer nada em casa, porque a gente vê essas pessoas de idade fazendo aqueles trabalhos de tarefa de casa que já não era mais pra fazer, né? Então, é assim, é o abandono dos idosos também, gente que tem condição, assim, mas ninguém liga pra ninguém. Ela se queixa muito pra mim, eu, assim, eu queria poder fazer mais, porque eu tenho minhas comadres, as pessoas, assim, já de certa idade, né? Não, a Verne é muito de idade, mas fala, assim, que os filhos não vão visitar, fica lá isolada, e quando chega, aí, é, beça mãe, beça mãe, beça mãe, aí já tá no celular. Aí, se senta, meu filho, ela começa a conversar, ah, tá, sim, é, isso. Então, ela se manda uma neta, só dá bom dia, se senta ali, já tá na cadeira, já tá no celular. Então, é o mundo do celular, né? Essa geração hoje é complicada, né? Tá muito triste. Então, ela se queixa pra mim, se queixa, tem dia, assim, que eu recebo tanto telefonema, meu Deus do céu, o que fazer? Tá, não tem mais jeito, né? Só a volta de Jesus. Isso mesmo. E, assim, então, é uma exploração que eu vejo, né? Se queixando, eu acompanho, assim, muitas famílias ali. É tudo do mesmo jeito, né? Só é exploração pros idosos, pros... Ninguém tem mais respeito, né? Praticamente, claro que ainda tem alguém, né? Mas, um, certas pessoas, e pessoas de outra religião que se acham já salvo, né? Isso. Que ainda quer, assim, ser melhor do que a gente, porque já acham que já estão salvo. Mas fazem a mesma coisa, né? As mulheres também estão do mesmo jeito, de short, de... E, esse, então, é tudo é falta de amor, é o mundo sem Deus. É difícil mesmo, eles não querem obedecer, não querem, a gente pode falar das coisas, assim, de Deus. Não tem, não. Pra eles é o mundo. Eu tava pensando, assim, eu gosto de analisar o que se passa no mundo, assim, né? Eu acho que foi dia de Corpus Christi agora, que é feriado, né? Aí, porque eu escuto, o vizinho bota a rádio alto, é lá que a gente escuta tudo, né? Televisão e comenta também. A minha casa, assim, é na rua bem estreita, então é bem na rua, já sabe? Então, eles param pra conversar em frente da minha casa e a gente sabe das notícias, sabe? Não é que você liga a televisão que já... Eles comentam tudo. Então, já tinha jogo, agora, assim, o que que o inimigo faz, né? Bota bastante jogo, aí é campeonato, sei mais de que, campeonato, sei da isso. Então, tinha jogo no sábado, tem no domingo, até no dia do dia santo, tinha jogo à tarde também. Aí, eu fico pensando, se os maridos queriam ir pra uma igreja, queriam rezar com a família, ou mesmo ficar ali o pai com os filhos, né? Não tem mais, porque é jogo, jogo, eles estão colocando muito jogo, que é justamente pra preencher aquele tempo da família, distanciar. Porque hoje a gente sabe que o inimigo, ele quer tirar o tempo, né? Ele quer tirar o tempo, do tempo que o esposo tem com a esposa e vice-versa, pra estar ali no celular, ou fazer outra coisa, pra não ter tempo pra família. E isso vai desgastando, se não chegar a um certo tempo, que vai desgastando, vai, né, vai, né, assim, esfriando, melhor dizendo. Mas é muito triste a situação que nós estamos vivendo hoje. Mas a gente sabe, né, que pra consertar esse mundo, sou mesmo a volta de Jesus, né? Porque eu penso que homem nenhum consegue mais a situação que nós estamos vivendo nos tempos de hoje. Pois é. E então, é assim, eu fico analisando agora, por exemplo, lá no Amazonas, tem a cidade de Parintins, né, próximo de Manaus, é festa de boi. É uma coisa, assim, que é uma loucura. As pessoas, é, 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 só essa, boi é quase como se fosse o carnaval no Rio de Janeiro, né? Tudo ali é boi, é boi, é boi, é boi, é boi. E muito turista, e muita gente, e pessoas que pegam falta no trabalho, mas vai lá pra cidade pra participar das três noites, sei lá, de festa do boi, né? Então, é, já virou famosa, já virou internacional, e aí, é, então entra muita prostituição, entra tudo que não presta a si, né? E muito caro, e então as pessoas largam tudo, não querem saber, vão e, e, faz a academia pra aprender a fazer a dança, o espaço. É, é, é muito triste, sabe? Então, é dinheiro, e eu vi dizer que aquelas penas que eles usam, aqueles colares, não é nem daqui, vem da Itália, eles vão buscar fora, quer dizer, é muito gasto de dinheiro, né? Aí, eu disse assim, poxa, entra muito dinheiro, porque é muito turista que vai pra lá. Então, era pra ser uma cidadezinha lá, com bastante hospitais de primeira, né? Mas não tem, os governos pegam muito dinheiro, mas não investem na área da saúde. Você vê que é um caso, a saúde, quem tem o SUS, assim, você marca um exame, recebe o exame, quando sai o resultado, já terminou o prazo da consulta do médico, o exame já não presta mais, já vai ter que fazer outro de novo, então, é uma bola de neve, assim, sabe? Quer dizer, é... É um caos que realmente tá acontecendo em muitos lugares, né? Então, tudo assim, é a falta de amor, não tem, ninguém, não tem mais temor a Deus. Então, aqui, a gente vem, o pessoal diz assim, ah, mas tu a ver vem duas, três vezes no ano. Sim, a minha vontade era de vir sempre, né? Claro que a gente mora longe. Está aqui, né? É, está aqui. Mas, assim, é se esforçar, eu digo pras pessoas que querem vir, se esforce pra vir, porque, ah, mas vai ter a guerra, a gente não pode ir pra lá. Gente, então vai agora enquanto pode, porque a gente sabe que as coisas estão acontecendo, né? Então, não deixa pra depois, quem pode vir, dá um jeitinho, a gente tem que ter, assim, sabedoria, porque a gente de lá só vende avião, né? Não é porque a gente tem mais dinheiro que os outros, mas é porque a gente só tem esse meio, pra sair do Amazonas, de lá de Manaus, é de avião. Então, mas você se organiza, compra com antecedência, quem compra a passagem de madrugada, sai bem mais barato, né? Porque vale a pena, gente. Aqui é onde Deus está presente na igreja da obediência, dia e noite. Quem é que não quer um lugar desse pra vir, né? Que Deus está presente, que a gente vê a comunidade e tudo. A gente fica muito feliz de vir aqui, porque aqui são os nossos verdadeiros irmãos que falam a mesma língua que a gente, né? Isso, isso, isso. Nós temos irmão de família, como ela está dizendo. A gente participa, assim, de uma festinha, pra não ficar tão isolada, mas dá tristeza. Porque um está de bermuda, outro está disso, aquilo, sabe? Então, não é as mesmas conversas, não é as mesmas coisas. Aqui a gente fica muito feliz. Eu fico tão feliz que... Que é uma conversa só, né? É. Que de ver as pessoas, a família Conceição, a gente vai em Itaquara, vem aqui no Eugênio. Então, eu até agradeço, graças a Deus, que o Eli fica na minha casa, porque quando eu venho pra cá, às vezes eu não encontro alguém pra ficar, né? E o Eli se dispôs a ficar, eu agradeço muito a ele, né? Pela graça de Deus, que ele colabora bastante de ficar na minha casa. E, então, é assim. Aí, o que falta mesmo é a oração nas pessoas, né? E eu digo assim pras pessoas, tem o rosário, que a gente não tá tendo a missa, né? Mas não é por causa disso que eu vou deixar de vir aqui. Porque tem outras coisas, tem a benção de Deus, aquele santuário de Deus Pai. Né? Então, a benção, você pisou naquela porta ali, já recebe a benção, né? Se pede se quiser, né? Mas a benção já recebeu. Agora, se quiser jogar a benção fora, né? Mas eu creio que muitos ainda vão voltar, né? Pela graça de Deus. Isso, vão voltar. Nem que for pela dor, né? É. E uma coisa, né, Mali? E, assim, as pessoas que não têm condições, colocam nas mãos de Nossa Senhora. Sim, é isso que eu digo. Colocam nas mãos de Nossa Senhora e entregam pra ela e ela vai ver o coração. Eu choro o mingo nos pés de São José, porque eu digo, meu patrocinador é São José, né? É. Aí eu digo, olha, São José, veio uma passagem, tava muito caro, né? Não, mas tu vai. E eu me disse assim, ah, essa hora aí que eu ia comprar passagem pra lá, que sabe que agora é alta temporada, né? É mais caro. Sim. Aí eu disse, não, mas eu vou, com a graça de Deus. São José sempre deu um jeito. E deu, e dá tudo, dá certo. Dá tudo certo. Foi, foi. Basta a boa vontade da gente. É, e querer, e pedir, e também fazer o sacrifício, Rony, porque as pessoas pedem, mas, às vezes, não estão... É, quer lavar a vida de boa, como ela falou, não quer fazer um sacrifício. Por exemplo, uma coisa que eu digo sempre pras pessoas, gente, quem puder, faça aquela vigília da quinta-feira. Eu já recebi muita graça no horto. Olha que tem vezes que eu tava tão cansada, mas tão cansada, e eu dizia assim, ah, eu não tenho condição de ficar, porque antes de começar a oração já tá mais dormindo do que... Mas aí eu fiquei, Jesus, olha, Jesus, eu queria ficar, mas não tenho condição. A não ser que o senhor dê um jeito. E de repente você vai melhorando, vai despertando. É isso. Só que teve uma época também, porque como ela falou, a gente é provado, as coisas não vêm muito fáceis assim, tudo tem, a gente tem uma caminhada a fazer, né? A gente tá... É, tinha uma vez aí, ano passado, eu ia fazer a vigília, aí começava, dava mosquito nos meus pés, não sei de onde havia tanto mosquito, uma vez eu tava perdendo a paciência. Eu coçava tantas minhas pernas que eu tava quase já pra sangrar, essa hora, na hora do horto, né? Aí coçava a cabeça e dava coceira, e dava não sei mais o que, e dava calor, e dava tosse, então eu botava o ventilador, porque lá em Manaus é muito quente, né? Eu botava o ventilador em perto de mim, aí daqui a pouco o meu olhar díquo não tá mais conseguindo aquela de ele pelo sacerdote, né? Meu Deus, eu não conseguia mais ler nada, ah, meu Deus, um dia eu já tava até pra me aborrecer logo, eu já tava ficando... Que que adianta eu ficar fazendo isso aqui? Não tá servindo pra nada essa vigília que eu tô só, né? Eu não tô concentrada, né? É, as trações que vêm, né? É, porque, mas parecia uma coisa pra perturbar mesmo, sabe? Dava muito calor, dava e coçava aqui, coçava ali, meu Deus do céu, e eu... E aquele ventilador atacou minha vista, né? E parece que eu não enxergarra mais, parecia ser uma pasta... Aí eu disse, ah, eu vou parar porque eu não consigo. Só que depois eu me arrependo, eu digo, não, é, Deus tá dando aprovação. Eu disse, ó, gente, eu não tô nem conseguindo ler. Aí, ali, lavava o olho, bota um colírio, e foi meio assim, meio lá, meio cá, e eu consegui até chegar meia-noite. Então, já agora, e da outra gente, porque se a gente se zanga, é pior. Aí tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Ai, meu Deus, quando eu começo assim, às vezes o sangue esquenta, né? Eu quero já me zangar, aí depois... E fala assim, ah, eu não tô conseguindo rezar, então não reza, não, vou sair, vou dormir, vou fazer isso. Só que a gente tem que, eu tô lendo o livro, não, a gente entrega tudo pra Jesus, ele tá justamente, né? Então, aí eu gosto de conversar, ó, Jesus, eu quero fazer melhor, mas não tô conseguindo. Mas aí vem, agora assim, é uma bonança, eu começo a fazer, graças a Deus não deu sono, não deu mais nada, tudo tranquilo, tudo... Tem vezes que eu digo, ah, já deu meia-noite, e eu não pensei que não queria até ir mais, porque eu tava tão bem disposta, né? Que básico. Mas, é, tudo é assim, é, a gente é persistir na oração, né? É persistir. E as coisas não é porque a gente é consagrado, que vem tudo facilzinho assim, de boa, não. Todo mundo tem que carregar a sua cruz. Isso mesmo, e assim, até o próprio inimigo, ele faz isso mesmo, pra tirar a nossa atenção, pra destraviar, pra gente desanimar e não ficar na oração. E só que a gente tem que ter um discernimento muito grande, né? Pois é. É, tem que suportar ali, aguentar por amor a Jesus. Oito horas e oito minutos, agora nós vamos colocar um depoimento da nossa irmã Lúcia, né? Que ela deu aqui no podcast, há muito tempo atrás, e é uma coisa muito importante, né? Vamos reprisar novamente, na parte que ela fala ali do, né, que ela ouviu uma voz, né, pra ir diante do sacrário também, na parte que ela recebe o livro, a palavra do livro de Deus, e também quando ela fala ali, né, com relação ao profeta Pedro II. Vamos trazer esse pequeno depoimento da nossa irmã Dona Lúcia, que teve aqui no podcast, e vamos rever novamente aqui, nessa edição de hoje. Eu falei, gente, o que que é isso? Vai na igreja, na frente do Santíssimo, você precisa ir lá. Eu falei, gente, tá insistindo demais. Eu tava de bermuda, na chácara, eu andava só de bermuda e regata. Sei. Uma blusinha assim, mais sem manga e mais decotadinha. Eu fui no quarto, peguei a calça, que naquela época eu só usava a calça comprida, pra sair na rua, calça comprida. E fui, troquei de roupa e fui. Peguei o carro, fui na outra casa que a minha irmã estava, e falei pra, e chamei, falei pra ela, falou, olha, vou dar uma cedinha, agora mesmo eu volto. Eu ajoelhei, me abenzi, comecei a rezar o Pai Nosso. Quando eu comecei a rezar o Pai Nosso, de lado assim, eu vi uma sombra vindo pro meu lado. Uma sombra? Uma sombra, um ser vindo pro meu lado. E eu levei um susto danado, porque o altar lá era mais alto do que o nível da igreja. Aí que eu olhei direito, eu vi uma mulher muito baixinha, pequenininha, ela bem menãzinha mesmo, baixinha mesmo. Ela veio pro meu lado, e veio já sorrindo pra mim, e falou pra mim assim, Oh, bom dia, eu falei, bom dia. Ela falou assim, a senhora veio rezar um pouquinho, né? Eu não conhecia essa senhora. Eu nunca tinha visto essa senhora. Ela falou assim, a senhora veio rezar um pouquinho, né? Eu falei, é, tô rezando aqui um pouquinho. Ela falou assim pra mim, é, vamos rezar, e principalmente para os jovens, porque eles estão precisando de oração, porque eles não estão acreditando muito em Deus, eles estão com muita fé. Eu falei, é verdade, pras crianças também nós precisamos rezar. Aí, de repente, ela ficou, aí ela veio assim, ficou na minha frente, entre o sacrário e eu. Ela ficou de costas pro sacrário, de frente pra mim, e eu, joelhada. E olhando pra ela, eu falei assim, gente, ela falou assim, a senhora conhece Bento da Conceição? Eu achei que era alguém ali do Rael, que ela tava perguntando se eu conhecia. Eu falei, não, senhora, não conheço, não. Ela falou assim, ah, eu falei, quem que é esse? Ela falou assim, ah, é um profeta, de Santa Catarina. E ele está recebendo mensagens divinas para nos instruir. Porque a senhora sabe que vem coisas aí bravas, coisas perigosas, coisas terríveis que vão acontecer. Eu falei, não, eu estou sabendo, sim, que vai acontecer isso. O apocalipse avisa a gente tudo. E que realmente, nessa época, tá caminhando pra isso. Isso foi em 2004. Eu falei assim, como ela falou nos livros, eu falei, a senhora tem, tá na sua casa, esses livros? Ela falou, está. Eu falei assim, faz isso. Eu estou com o carro aí fora. A senhora quer me emprestar um livro pra me ler e um folheto pra me ler, pra me conhecer essa pessoa? Ela falou, eu levo a senhora de carro, depois eu trago a senhora de volta, se a senhora precisar voltar pra cidade. Ela falou, não, minha filha. Eu moro aqui pertinho da igreja, encostadinho na igreja. Aqui no fundo daquele parque, espécie de um jardim, que tinha muito grande, pra baixo da igreja. A senhora, Rony, ela trouxe uns livros, uns quatro, cinco livros e uns folhetos. Ela não pôs essa colinha assim pra me entregar não, eu estava meio nervosa, eu falei, eu vou acabar derrubando isso aqui. Ela me entregou, e Rony, eu estava agitada, eu estava um pouco agitada. Eu peguei, eu encostei aquele livro aqui no meu peito e abracei. Mas quando aqueles livros encostou em mim, eu fui uma invadida por uma alegria tão grande, tão sobrenatural, que eu falei, gente, não é eu mais, não é possível. A senhora se sentiu transformada. Eu fui transformada, eu fui possuída por uma alegria muito grande, sabe? E quase que me tornei uma infantil, uma criança, uma alegria infantil. Tinha uma criança que estava ganhando um presente muito, muito grande. Muito bem, essa foi a nossa...